E aí e agora a gente vai falar o cronograma né o cronograma da OneY 5.1.1 dos Galaxy aí que estão aí programados para receber essa nova interface da OneY 5.1.1 com bastante melhorias né pessoal bastante não mas é melhorias da OneY 5.1 normal beleza lembrando pessoal obviamente se você tá na OneY 5.0 claro que não tem como vocês pular para 5.1.1 vocês vão primeiro para 5.1 para depois para 5.1.1 e para tirar outra dúvida também você que tá na OneY 4.0 pessoal que não atualizou para 5.0 claro óbvio tá bem óbvio que vocês não vão para 5.1.1 seu Galaxy não é legível para poder ir para 5.1.1 só para deixar bem claro porque com certeza vai ter gente perguntando aí os modelos que nem para 5.0 atualizaram vai perguntar se vai para 5.1.1 não faz sentido né galera mas sem conversas bora logo mostrar para vocês o cronograma os créditos para o SunLob e o SunLob sempre fortalecendo né pessoal o link tá sempre aqui embaixo na descrição bora lá conferir o cronograma vamos lá pessoal é bem grande a lista tá então vamos logo sem enrolação beleza é da linha Galaxy Z Fold Flip pessoal vamos lá Z Fold 4 vai tá recebendo dia 14 de agosto agora Z Flip 4 14 de agosto Z Fold 3 21 de agosto Flip 3 21 de agosto Z Fold 2 28 de agosto Z Flip 5G 24 de agosto até porque eles estão sendo priorizados para receber logo porque eu melhorei que vai fazer mais sentido para quem tem dispositivos dobráveis tá pessoal inclusive tem vídeo no canal mostrando aí as novidades aí que vão tá vindo aí na nova interface vão vai 5.1.1 vou deixar ele listado nos cards para vocês beleza série Galaxy Note né pessoal aqui a série S barra Note série S23 vai subindo dia 14 de agosto também série S22 dia 21 de agosto agora série S21 28 de agosto o S21 FE 28 de agosto Note 20 séries né a série Note 20 28 de agosto série S223 é série Galaxy S20 Galaxy 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 Bom, a linha M pessoal, é Galaxy A03, lembrando que linha M barra linha A, Galaxy A03 dia 14 de setembro de 2023, A03s 20 de setembro de 2023, Galaxy A12 27 de setembro de 2023, Galaxy A13 5G dia 11 de setembro de 2023, Galaxy A14 22 de setembro de 2023, Galaxy A14 5G, tá pra definir ainda, não tava falando quando vai tá recebendo, Galaxy A22 11 de setembro de 2023, Galaxy A22 5G 5 de setembro de 2023, A23 5G 28 de agosto de 2023, A32 4 de setembro de 2023, A32 5 de setembro de 2023, A33 5G 18 de agosto de 2023, Galaxy A34 5G 21 de agosto de 2023, aí tem aqui pessoal, Galaxy A51 11 de setembro de 2023, Galaxy A51 5G 11 de setembro também de 2023, A52 5G 21 de agosto de 2023, A52s 5G 4 de setembro de 2023, aí tem aqui o A53 5G 21 de agosto de 2023, A54 5G dia 14 de agosto agora também de 2023, Galaxy A71 11 de setembro de 2023, mesmo tempo aí, mesmo dia que vai lançar com A51, Galaxy A72 setembro de 2023, não falou o dia, tá, só é no mês de setembro, M12 20 de setembro de 2023, M22 6 de setembro de 2023, M32 4 de setembro de 2023, M52s 5G 5 de setembro de 2023, Galaxy M33 tá a definir a data ainda, M33 5G também a definir, beleza? E lembrando pessoal, que não tá listando aqui o M23 5G, mas com certeza ele vai tá recebendo também, tá pessoal? Mas vou até olhar aqui na lista aqui ó, essa lista aqui foi soltada aí pela Samsung, tá? Mas o pessoal que ficou preocupado aí, né, com o M23 5G, ele vai receber, acontece ter uma falha aqui na lista, tá pessoal? Mas só pra vocês ficarem descansados aí, bem tranquilos aí, que ele vai receber normalmente, aí, beleza? Mas enfim pessoal, tem bastante mudanças aqui, né, como você pode ver aí ó, os changelogs, se eu for ler isso aqui, vou ficar gravando esse vídeo aqui muito tempo, então eu vou deixar o link dessa página aqui do Sunlove aqui na descrição do vídeo, pra vocês conferirem tudo bonitinho aí, o cronograma completo, aí, beleza galera? Tô bem animado, a gente vai fazer alguns testes, até porque nós tem aqui o A51 aqui em mãos, tá pessoal? Ultimamente tô usando ele aqui pra poder trabalhar, é um telefone ainda muito bom inclusive, tá certo? Mas enfim, qualquer outra novidade eu trago pra vocês aqui no nosso canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, comente aqui embaixo se você tá ansioso pra receber a OneWise 5.1.1 E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON